E aí 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 o show o show o segundo do show viu segundo do show o galo ofereciado muito obrigado Jean vou botar uma peça dessa na minha mão Jean cuida que esse é o show viu acho que a tira da fêmea de novo olha soltura segundo do show viu cuida menino fora Jean a máquina acaba topado esse aí vai para todos os grupos que eu participo aí vai para grupo aves de luxo meu amigo Vaniele meu amigo Marcos Olengaro dona aí do monstro vai para meu amigo gordinho vai para o grupo fanato por passo Adriano Tabira Nildo China vai para meu amigo aí é de Nail sai do Paretama e todos os grupos que eu participo aí viu galo show na pegada vai para Leto dono do Conquistazan e vai para Bruno dona aí do xerife e do Blade bora Bruno cuida galera tchau e obrigado viu galo show na pegada segundo que bate segundo que ficou nele tchau